E em Presidente Prudente, a polícia investiga os motivos que levaram o jovem de 20 anos a invadir um hipermercado. Ele foi morto pela polícia militar. No carro cravejado de balas, estava o Eric Santiago, de 20 anos. Segundo a polícia, ele invadiu esse hipermercado em Prudente. Os seguranças informaram aos policiais que o rapaz derrubou o portão de acesso ao estacionamento e continuou até entrar na loja também com o carro. Segundo o pai, o Eric já tinha passado por tratamento psiquiátrico e costumava beber. Ele fez muito tratamento psicológico, desde criancinha eu levava ele no psicólogo. Ele era mal na escola, muita reclamação na escola. O psicólogo psiquiátrico nunca falou que era estado grave, sempre levando, dando remedinho, ele tomava. De acordo com a polícia, a preocupação era com o roubo dos caixas eletrônicos, que ficam no interior do hipermercado. Foram duas equipes para esse local, em virtude de lá ter uma área de caixas eletrônicos e a preocupação também seria com esse tipo de delito. Conforme depoimento dos policiais, o Eric teria acelerado na intenção de atropelar. Foi então que dois deles dispararam. Ao todo, 16 tiros atingiram o veículo. Um acertou a cabeça do rapaz. Diante daquele cenário, os policiais não tiveram outra opção. É óbvio que agora tudo vai ser apurado, né? A polícia está instaurando as competentes, o competente inquérito, as investigações e tudo isso vai ser apurado. Se houve alguma falha do procedimento, isso também vai ser apontado. O jovem morto pela PM não tinha passagem pela polícia e, em nota, a assessoria de imprensa do hipermercado informou que a PM foi acionada por conta da invasão da loja e para garantir a segurança dos funcionários que trabalhavam no momento da ocorrência. O hipermercado informou ainda que lamenta o desfecho da ação.